Meu coração tá batendo O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bola Coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração coração bola Coração balão, São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse bobo, é bola Balão, São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse bobo, é bola Balão, São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabumba, bomba esquisito Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bobo, coração 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 balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse bobo, 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 bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração É bobo, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Bobo, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração É bobo, bobo, bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração